Ilustração do apóstolo Paulo sobre os jogos atléticos gregos e seu ensino bíblico com tema em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. No vídeo anterior eu falei de Paulo em Atenas e agora eu vou falar de Paulo na cidade de Corinto e explicar um pouquinho sobre esse versículo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, Atos 18.1. Paulo ficou na cidade de Corinto um ano e meio. Paulo escreveu pelo menos três cartas aos corintios. Uma carta se perdeu, mencionada em 1 Coríntios 5, 9. Esta carta é considerada pré-canônica. A primeira carta aos corintios é a que temos na Bíblia e a segunda carta. Corinto era um importante porto e centro comercial, atraindo pessoas de diversas partes do Império Romano. A cidade era fortemente influenciada pela cultura grega, com seus templos, festivais e filosofia. Corinto era um importante porto e centro comercial, atraindo pessoas de diversas partes do Império Romano. A cidade era fortemente influenciada pela cultura grega, com seus templos, festivais e filosofia. A religião pagã era predominante, com destaque para o culto a Afrodite. Corinto era conhecida por sua imoralidade, associada aos templos de Afrodite e uma vida social bastante livre. Os templos de Apolo e Afrodite eram dois dos edifícios mais importantes da cidade antiga de Corinto. Corinto tinha dois importantes portos que movimentavam sua economia. Um ficava no Golfo de Corinto e o outro se localizava ao sul, no Mar Egil. Corinto também era conhecida por sua ruxura e por sediar os Jogos Istímicos, Jogos Istímicos, Jogos que se celebravam de três em três anos no Istimo de Corinto. Paulo em Corinto, na Grécia Antiga e as suas cartas aos Coríntios. A passagem de 1 Coríntios 9, de 24 a 27, é um chamado à santificação e à perseverança na fé. Ao comparar a vida cristã a uma corrida e a uma luta, Paulo nos inspira a buscar a excelência em tudo o que fazemos, sempre com o objetivo de agradar a Deus e de alcançar a nossa salvação. A antiga Corinto é uma cidade perdida no tempo. A antiga cidade de Corinto, como existia na Grécia Antiga, não existe mais. Após um terremoto devastador, em 1858, a cidade foi reconstruída em um novo local, a cerca de 5 quilômetros das ruínas antigas. As ruínas da antiga Corinto são hoje um importante sítio arqueológico, onde é possível visitar templos, a ágora e outros monumentos. Também tem o Canal de Corinto, uma impressionante obra de engenharia que corta o Istimo de Corinto. Como sabemos, a Grécia Antiga é o berço dos Jogos Olímpicos e Paulo conhecia a cultura local. Fez uma ilustração nessa passagem, que eu já citei anteriormente, comparando a fé como uma corrida ou uma luta. Paulo compara a vida cristã a uma corrida, onde todos os cristãos estão em busca de um objetivo comum, a salvação. Daí a importância da disciplina e do foco para alcançar a salvação. E todo atleta em tudo se abstém, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Sobre a coroa nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, o prêmio para o vencedor era bem diferente do que estamos acostumados hoje. Em vez de medalhas, troféus e prêmios, em dinheiro, o atleta vitorioso recebeu uma coroa de louros. No próximo áudio, eu vou explicar como era essa coroa e qual era o símbolo. Antes de falar como era essa coroa de louros, vamos falar um pouquinho o que significa coroa. Existem algumas palavras para coroa em grigo. Existe a palavra Stephanos, a palavra Diadema e a palavra Daphne, que é justamente esse tipo de coroa, a coroa de louros. A Daphne era a coroa feita de folha de louro, que poderia ser de ouro ou a própria folha em si. Por isso que ela poderia ser uma coroa corruptível. A coroa de louros, utilizada nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, era feita como o próprio nome sugere, de ramos de loureiro entrelaçados. O loureiro era uma planta sagrada na Grécia Antiga, associada ao deus Apolo e simbolizava a vitória, a honra e a imortalidade. Quanto ao simbolismo, além de representar a vitória, a coroa de louros também era associada à sabedoria e à poesia, atributos que eram valorizados na cultura grega. Por que o loureiro? A escolha do loureiro para a confecção das coroas tinha um significado profundo. Conexão com Apolo, o loureiro era sagrado para Apolo. Lenda de Daphne, segundo a mitologia grega, a ninfa Daphne, para escapar do amor de Apolo, pediu aos deus para ser transformada em um loureiro. E as propriedades medicinais também. A coroa de louros era um simbolismo poderoso na Grécia Antiga, representando a vitória, a honra e a conexão com o divino. Mas nós, cristãos, estamos prosseguindo para o alvo, e não em busca de uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível, como Paulo diz aqui na sua carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um incentivo à fidelidade em busca de uma coroa incorruptível, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colhita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Paulo escrevendo ao seu amigo, companheiro e irmão, Timóteo. Paulo escrevendo a seu amado filho na fé, Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, com letras maiúsculas, que é Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos prosseguir. Leia a palavra de Deus. Ela é vida. Para finalizar, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, segunda parte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Viva para Jesus, só ele tem promessa de vida eterna. Corra em busca da vida, da coroa que não se corrompe, da coroa incorruptível, incorruptível coroa da glória.